Hermanicep apresenta uma co-produção ruso-brasileira, com Marcial Tubaldo no papel de meu tio neném, Mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe. Hoje eu queria estar agora, bem pertinho da senhora, neste dia todo seu. No capítulo anterior, Miltinho chegou a Lisboa, e aí começou procurando poias. No intendente, o padre Emanjá surge-lhe numa visão, e avisa-o pra fugir do maneta. Miltinho corre, e continua procurando. Terceiro capítulo Poxa, vou parar um pouco pra descansar. Praça Francisco Sacaneiro. Ai, que linda estátua. Cabeça, saco, já sei. Eu sou João Batista, que coisa linda. Me dá até vontade de chorar. Bem, vamos continuar procurando uma mãe. Senhor Policial, meu nome é Miltinho. Você sabe me dizer onde é que eu posso tomar o ônibus para poias? Pooias? E eu digo que vai da parte do Sérgio Silva. E agora tomo lá a atenção. Para ir para poias, vai ao campo das cebolas. Ah, tem um campo de cebolas em Lisboa? Minha nossa, cebolas, até me está dando vontade de chorar. Bom, Lisboa apoia. É esta mesmo. Vou subir. Desculpe, está vaga este lugar? Sim, amigo, companheiro, palhaça. Infirmos, companheiro, camarada, palhaço, contra... É, mas eu estou cansada, não dá mais para dar de pé, não. Companheiro, amigo, palhaço brasileiro. Para o meu irmão há sempre um lugar, sempre um lugar para o meu irmão. Não, por que é que você está chamando de palhaço? Eu não sou palhaço, não. Eu era tornei mecânica, agora sou diretor de televisão. Você acha que eu devia ser palhaço? É uma profissão de futuro aqui em Portugal. Somos todos palhaços, companheiro, todos palhaços. Deste circo que é a vida, como dizia João Paulo Sartre, o inverno são os outros palhaços, os palhaços ricos e putas. Somos todos nós, putas prostitutas deste século. Estamos transmitindo. É preciso fazer a revolução no dia-a-dia, porque o que é o sonho mental são os matérios que é para o palhaço, tá? Pólias! Bom amigo, companheiro de palhaço, chegado. Pode deixar para as áreas como companheiro de viagem? Hã? Quê? Hã? 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 Chegamos a Pólias? Ai, que emoção! É um exatadice, palhaço, a saúde é todo, dá de público de Pólias. Não é Epifânio, companheiro, amigo do palhaço. Telefona-me para desbatar quando quiseres, tá bem? Tenho um programa em direto que é o circo de amigos, palhaço, companheiro. Ai, que bom, eu adoro o circo desde pequenino. Olha, adeus, companheiro, amigo do palhaço. Poxa, como é bonita a fama de tratamento daqui em Pólias. Poxa, eu nem posso crer que estou a Pólias, Pólias, terra de mamãe. Oh, tem aqui duas setas, põe as de baixo ou põe as de cima. E agora, em que lado será que a mamãe está morando? Bom, vamos atravessar a estrada. Oh, que c****, que c****, filho da c****, o que é que estás a fazer no meio da estrada? Que c****? Ah, você se magoou, companheiro, amigo do palhaço. Palhaço? Estás a chamar palhaça queia, oh, brasileiro de c****? F***, estes c****, não basta vir a nos c**** de juízo? Na p*** de televisão? Agora chega-me aqui, esta p*** da merda, que c**** é? A seguir, cenas do próximo capítulo. Será que o meu tinho consegue sobreviver à sova de Leonel Messias? Então, colega, como é que estamos? Está a um a zero. Vai começar a segunda parte. Não, colega, eu referia-me ao estado do doente. Ah, bom. Não perca a telenovela Mamãe, sextas-feiras, no Herman Ezeb. Herman Ezeb, o tal canal do Herman na comercial. Graças a Deus, né? Tchau, tchau.